Covas foi um dos mais importantes artífices do processo social-democrata no Brasil, do nosso projeto de governo, do nosso projeto de partido e, a partir daí, construiu, ao lado de alguns outros poucos abnegados, a história do PSDB. Incomodava-se entre os históricos do PMDB com as contradições de militar em uma frente tão ampla, heterogênea e tantas vezes contraditória, e não em uma legenda capaz de posicionar-se firmemente frente aos desafios nacionais e defender um programa. Lembro-me bem do seu entusiasmo com o novo partido no turbilhão dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, chão fértil onde foram plantadas as primeiras sementes e os primeiros valores do PSDB. Um partido tem que ter posição, dizia Covas, não pode ser condescendente com a corrupção, advertia, tem que ter propostas e responsabilidade ao fazê-las ou corre o risco de pregar ao vento no vazio, alertava. Sonhava com um partido que refletisse na sua postura a indignação da população cansada da corrupção e da incompetência do Estado Nacional. Sua presença entre nós foi sempre estimuladora, quando não crítica dos nossos próprios passos coletivos e sobre a direção que tomávamos. Abro aspas. Sou um subversivo dentro do meu partido, proclamava de peito aberto. Tento ser uma pessoa que contribui. Se não concordo com o presidente da República, eu digo, até porque acho que a tarefa é essa. O partido não é um grupo de autômatos que apenas...